A Força Aérea Brasileira divulgou hoje as ações para garantir a segurança do espaço aéreo durante a Copa das Confederações. O plano engloba todo o espaço aéreo brasileiro. A prioridade será dada às cidades que vão sediar as competições. Cerca de 10 aeronaves, entre caças, helicópteros, aviões radar e aeronaves controladas à distância, vão fazer a segurança do espaço aéreo uma hora antes e quatro horas depois do início dos Jogos. Num raio de sete quilômetros de distância das arenas, só poderão voar aeronaves previamente autorizadas, como as militares de busca e salvamento, ambulância e segurança pública.